Vamos comentar aqui o Goiás, que amanhã pega o Lanterna ABC, mas antes, uma notícia aqui sobre as categorias de base. José Roberto Silva. Exatamente. A categoria que o Goiás lidera com 100% de aproveitamento, que o Evandro perguntava, é o Sub-15. No grupo dele, jogou quatro vezes, ganhou as quatro, marcou 21 gols, 22 gols, marcou 22 e sofreu apenas um gol. A goleada de 13 a 2 que aconteceu foi no Sub-19, onde o Goiás é terceiro colocado. Ele venceu o Cra por 13 a 2 no Sub-19, que voltou a ser comandado pelo técnico Augusto, ex-lateral esquerdo. No 17, o Atlético lidera com 16 pontos em seis jogos. Indo para o profissional André Isaac, se o Viçosa entrar no lugar do Ailon e não der conta de fazer nada, pega mal para ele? Porque o Ailon também não está dando conta? Ah, ele vai fazer mais do que o Ailon, com certeza. Será que vai? E é a alteração que tem que ser feita e era esperada. Ah, mas o Hélio dos Anjos elogiou o Ailon. Elogiou, porque era o único que estava à sua disposição. Elogiaria o Natan, elogiaria qualquer um, porque o Hélio queria dar uma motivada no grupo. Tanto é que o Ailon sentiu isso, né? Ele falou, é, vocês ficam querendo me derrubar. Ah, teve entrevista lá na CBN, ele falou, ó, vocês ficam querendo me derrubar. Vocês da imprensa aí. E aí o professor está me dando moral e não sei o que e tal, eu estou trabalhando, ele está vendo que eu estou trabalhando. Não, ele estava motivando o único jogador que ele tinha à disposição. E a partir do momento que ele tiver o Viçosa, o Viçosa que vai jogar e vai jogar melhor. Agora explica seu destaque, daqui a pouco o Evandro vai falar, o Zé Roberto também. Por que que se o Goiás não vencer o ABC, ele vai cair para a Série C? Porque eu não acredito. Faltarão 11 rodadas ainda. Porque eu não acredito que recuperará o ânimo a partir do momento que não ganhar do pior time do campeonato. Evandro, o Goiás é favorito lá? Nada, né? Não. O Goiás não... Eu pergunto e respondo. Ultimamente, a gente tem falado que o Goiás é favorito, talvez por acreditar numa situação que ela inexiste no Goiás, que é a qualidade técnica da equipe. O Goiás é muito bem estruturado, mas dentro de campo o time não está. Três zagueiros, dois jogos, três gols. Um para cada zagueiro. Então a defesa continua a mesma coisa também. E no ataque, para piorar do jogo passado, sem o Carlos Eduardo, que não é essa sumidade, piora muito, né? É. Cai muita qualidade. Porque ele não está bem, mas ele tem aqueles momentos dele que ele dá uma acordada no jogo e ele pode cedir o jogo. E ele luta muito, né? Dá opção, né, Zé Roberto? É, muita disposição, movimentação. É o melhor que tem ali na frente para ajudar o Goiás. E agora eu vou fazer uma correção, porque eu errei aqui há pouco a falar que o Atlético é líder no 17. Ele é líder no 19. Tá. No 19, com 16 pontos em 18 possíveis. No 17, ele dividia a liderança com o Anápolis. O Anápolis fez um jogo abrindo a rodada, ganhou do Aparecida, tem agora três pontos a mais. Mas no domingo, o Atlético joga contra o time de Hidrolândia. E se vencer, vai dividir a liderança com o time do André Isaac, o Galo Anapolino. E o Goiás vai ganhar do ABC lá em Natal? Amanhã? Não. Domingo, cedo. Depois da Fórmula 1, GP de Estoril, que nem existe mais. Amanhã, filho, 8h30. Penso que não. Penso que não. Penso que não. Tá feio, bicho. A situação do Goiás é tão complicada que contra o Lanterna do Campeonato, um time que não ganha de ninguém. Jogar retrancado com boa. Não, aí... Mas aí, André, você tem que dar um desconto que ele repetiu o que deu certo aqui. Eu tô ouvindo isso aí. Não, eu tô dizendo a fase, no geral, assim, do Goiás. Tô ouvindo isso aí. Quem já viu o Goiás disputar Libertadores. Questão dos três zagueiros não tem nada a ver com jogar recuado, né? Aí é outra opção. Mas eu não falei que foi por causa dos três zagueiros. Isso foi a falta de ofensividade mesmo, de atitude da equipe. Porque o Goiás jogava com três zagueiros na época do Hélio lá, que tinha... Do Geninho. Do Geninho, na Libertadores, jogava com três zagueiros e era ofensivo. O time era bom demais. E o que o Hélio falou é que o time precisa de uma estrutura defensiva e vai continuar. Porque senão muda demais. Todo jogo muda. Ele fala, ah, perdeu, tem que mudar. Não é bem por aí. Vai continuar com a treza. E essa receita tá provada que não dá certo, porque com o Argel aqui, foi uma verdadeira bagunça ele mudando o time de jogo pra jogo. Mas vai ter um ataque, pelo menos, mais lutador, com a volta do Carlos Eduardo e o Viçosa. Mais decente, pelo menos, pra torcida do Goiás. O Viçosa precisa estrear, né, Zé Roberto? Precisa. Porque até agora ele não estreou no campeonato. Ele tem um gol só que... Impedido. Um gol impedido contra o CRB aqui no Serra Dourada. O Viçosa, esse ano, não marcou nem seis gols, né? Incluindo Atlético e Goiás. Amarraram o nome dele na boca do sapo. Mas jogou muito pouco também, né? E aí